Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo! Carlos Sanz pergunta quem será campeão da Série A desse ano, Atlético Mineiro ou Flamengo? Bom, eu acho que nenhum dos dois, pra mim, vai dar Palmeiras, por mais que tenha começado mal brasileiro, vai levar sua décima primeira taça. Continuando, o Grêmio será campeão da Série B esse ano? Vasco só com a Série A? Atlético Mineiro será campeão da Libertadores 2022? Sim, o Grêmio ganha a Série B, o Vasco vai pegar pelo acesso, mas não sei se vai subir, e o Atlético Mineiro vai ganhar a Libertadores esse ano. O Equipédia do Futebol pergunta qual time você torce? Eu sou o corintiano de coração. Continuando, quem ganha as quatro divisões mais a Copa do Brasil? Série A Palmeiras, Série B Grêmio. Bom, a Série C vai ficar entre o Vitório, passando o Remo e o ABC, enquanto na Série D, eu acredito que o Santa Cruz vai levar essa edição. Quem ganha a Premier League? La Liga, Liga Nosso. Champions League e a Europa League. Bom, na La Liga vai dar Real, na Premier o Master City vai levar essa, o Porto vai vencer a Liga Portuguesa e o Leipzig a Europa League. E já na Champions, claro que vai ser o Vila Real, né? Respeito. Aatro gosta do meu canal? É bom, sim, eu gosto do seu canal, é um conteúdo bem legal, bem interessante, se inscrito ele já faz um tempo. Inclusive, repasse no canal dele, o Equipédia do Futebol, vale a pena. Gosti pergunta, Gosti ou Isaías? Gosti, é claro, mas é parça, pô, tamo junto. Continuando, Luan ou Doutorzinho? Luan, Mig ou Super Tricolor? Mig. Pitch ou Estourebo? Estourebo mil vezes. Pufa ou EVF? Pô, você acha que eu vou dar satisfação pro Pufa no rival? É EVF, né, pô? Por último, Imposvini ou Guilherme? Imposvini, né? Mas é parça, Imposvini, mas é parça. É, mas é parça, né? De boa. É, a gente é, né, Imposvini? Por aí, então. Heitor Futebol Clube pergunta, 1, que Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? 2, Cruzeiro sobe pra Série A? 3, Vila Real ganha a Champions? Sim, o Brasil vai ser ex-se esse ano, tamo junto. E o Cruzeiro, eu acho, espero que suba pra Série A. Já ouvi lá, Nova? Claro que sim, vai ser campeão da Champions. Vai ser campeão do Mundial, vai ser campeão da Libertadores, respeita! Daniel Gomes pergunta, quem vai ser e vai subir pra Série B? Grêmio, Sport, Cruzeiro e Bahia, na minha opinião, vai subir. Pedro Narrador pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. Tu acha que o seu canal é conhecidinho? Bom, tem que dar cuidado pro FF? Ele é um pouco conhecidinho, eu acho. Mas, no geral, comparando com o todo, chega nem perto. Atlético, Paraná, Enx ou Curitiba? Gosto muito dos dois, então, não vou responder essa. João tem 560 barras, Marcos tem 350. Quantos tem Larissa? E eu vou saber, pô, não quero saber de matemática, não. Tu tem crush? Não, não tenho. Próxima pergunta. Já penso em ser narrador? Cara, eu acho que ser narrador é bem legal, porque eu gosto de narrar os jogos quando eu jogo o PS, então, eu acho que ser narrador é bem legal. Tipo, time nas Américas e Europa. Como o time favorito na América são o Tigre e o Bolívar, e na Europa é o Barcelona e o Chelsea. Quer ser jogador do futuro? Sim, eu quero muitos jogadores do futuro, mas pra eles vou ter que perder uns quilinhos. E não vai dar pra pagar isso fora esse ano, porque as coisas estão um pouco difíceis. E também, eu estou estudando de tarde, então não vai dar tempo. E quem vai cair pra série B, C e D do Brasileirão? Bom, quem vai cair pra série B vai ser Cuiabá, Juventude, Havaí e o Goiás. Quem vai cair pra série C é o Novo Horizonte, no Ponte Preta, Criciúme e Vila Nova. E quem vai cair pra série D, vão ser a Cláudia do Cearense, Autos, Aparecidente e São José. Que posição tu joga? Bom, eu sou bom de goleiro, mas eu também gosto de jogar mais na América.